Eu lhe digo, isto mudará o curso dos acontecimentos, lembre-se, nós podemos ter o que nós queremos se nós pedirmos em fé, crendo. Jesus disse, todas as coisas são possíveis para aqueles que crerem, não tendes porque não pedis e não pedis porque não credes. Ele disse, pedi abundantemente para que o vosso gozo possa ser completo. Eu gosto disso. Nosso ensinamento, correto. Diga a coisa correta. Faça a coisa correta. Pense a coisa correta. Sempre esteja pensando correto. E eu tenho um pequeno lema, faça o correto. Esse é o seu dever para com Deus. Pense o correto. Esse é o seu dever para consigo mesmo. E você está fadado a sair-se bem. Você não pode andar para o leste e o oeste ao mesmo tempo. Nem você pode andar certo e errado ao mesmo tempo. Não importa o quanto você pense que esteja indo na outra direção. Se você não estiver viajando diretamente ao oeste, você não está indo ao leste. Se você estiver indo ao oeste. Se você estiver indo ao leste.